Música Uma casa totalmente moderna e com cheirinho de novo. A Granja Comari foi reinaugurada e está pronta para receber a seleção brasileira antes e durante a Copa do Mundo. A reforma foi feita em tempo recorde, 10 meses e custou cerca de 15 milhões de reais. Com a sua franqueza habitual, Felipe Scolari nos disse que a seu ver, este local seria o local mais apropriado para o treinamento da nossa seleção. O centro de treinamento foi dividido em setores diferentes. No setor 1, onde estão os alojamentos, quase tudo foi reconstruído. Os apartamentos duplos deram lugar a 30 suítes individuais. O espaço ainda conta com sala de convivência, salão de jogos, videogame, academia, sala especial para o departamento médico, além de outros serviços. No setor 2, os vestiários foram modernizados. No setor 4, estão algumas das principais aquisições, como a nova piscina e o caminho das águas. Um recurso para os fisioterapeutas, possibilitando trabalhos diferenciados de recuperação dos atletas. É neste campo que os 23 convocados pelo técnico Luiz Felipe Scolari vão se preparar para a Copa do Mundo. A grande novidade é que aqui foi utilizado o mesmo tipo de grama e irrigação dos estádios da Copa. Recebemos da CBF, recebemos das pessoas que diriam a CBF, tudo aquilo que necessitamos. Portanto, se vocês têm alguma coisa para cobrar, podem cobrar. Eles já nos deram tudo. É com a bênção do dedo de Deus, a paz de Teresópolis e o conforto do novo centro de treinamento que o Brasil começa a caminhada rumo ao Exxon. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti